Vamos ver como buscar documentos em PPT utilizando a máquina de busca Google. Abra o navegador clicando no menu Aplicativos, Internet, Buscador. Veja que o navegador abre automaticamente na página do Google. O endereço do Google é www.google.com.br Na barra de pesquisas do Google, digite o nome da pesquisa que deseja fazer, no nosso caso Poríferos, e depois o comando FileType, dois pontos, e a extensão de arquivos que vamos buscar, PPT. Veja que o Google nos mostra várias opções de documentos em PPT para download com esse título. Escolhemos o que mais se encaixa com o nosso conteúdo clicando com o botão esquerdo do mouse. Perceba que já aparece uma caixa de download e que esse arquivo já está sendo baixado. Depois que o download carregar, abrirá automaticamente o programa Impress, que é o programa responsável por abrir documentos em PPT. Este é o documento que encontramos na internet. É um documento da disciplina de Biologia com o título Poríferos ou Espongiários. Pode ser que esse documento necessite de algumas modificações. Depois que você formatou o documento, clique no menu Arquivo e na opção Exportar. Aparece uma nova caixa de diálogo, no qual vamos escolher a opção de onde salvar esse documento. Como queremos salvar o documento diretamente no pendrive, levamos o mouse até a parte inferior da tela e clicamos no desenho do pendrive. Aparece uma nova caixa dizendo que o pendrive foi ativado com sucesso. Clicamos na opção Sim para ver o conteúdo do pendrive. Sabemos que o pendrive ainda está ativado quando aparece a bolinha amarela no desenho do pendrive. Vamos criar uma pasta para salvar essas imagens dentro da pasta diretamente no pendrive. Clicamos então com o botão esquerdo do mouse em uma área em branco dentro do pendrive. E clicamos com o botão esquerdo do mouse na opção Criar Pasta. Veja que já aparece uma pasta a qual podemos colocar o nome ou renomear com o título do conteúdo que estamos trabalhando. Nesse caso, Poríferos. Apertamos a tecla Enter e podemos fechar essa caixa do pendrive. Podemos renomear o arquivo com o nome que desejamos e então vamos escolher o formato de arquivo. Veja que ele está na opção XPM. Nós devemos procurar a opção Documento HTML. Clicamos na opção Documento HTML e então clicamos no botão Diretório Padrão. Veja que aparece a nossa pasta dentro dela com a opção Pendrive. Clicamos duas vezes na opção Pendrive e aparece as pastas que estão dentro do pendrive. Entre elas, a pasta Poríferos que acabamos de criar. Clicamos duas vezes sobre ela e na opção Exportar. Clicamos duas vezes no botão Próximo e encontramos as possibilidades de formato das figuras. Veja que ela aparece selecionada a opção PNG. Não é o que queremos. Devemos escolher o formato comprimido JPG, que é a extensão de imagem que a TV Multimídia reconhece. Clicamos mais uma vez no botão Próximo até que ele se apague. Clicamos então no botão Criar e aparece uma nova caixa de diálogo para documentos HTML. Escrevemos o nome do nosso documento, Poríferos, e clicamos no botão Salvar. Pronto! Esse documento já foi salvo diretamente no pendrive. Abrimos a pasta do pendrive e veja que as imagens já estão salvas dentro do pendrive. Junto com elas, alguns arquivos em HTML. Devemos selecionar esses arquivos e apertar a tecla Delete. Depois que terminamos de deletar todos os arquivos HTML, já temos todas as imagens na sequência correta para usar na tecla.